O ator André Gonçalves deve acatar o pedido de prisão por falta de dinheiro. Pois é, quem contou essa história foi o próprio advogado dele. Olha, o André Gonçalves aguarda ser intimado para iniciar a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica por 60 dias. O advogado dele, Silvio Guerra, disse que não há o que fazer, visto que o André Gonçalves está desempregado desde 2016 e nos últimos anos não fez grandes trabalhos. Apenas uma peça ali e outra acular, né? O advogado também falou que o André Gonçalves pretende retomar o pagamento da pensão assim que voltar a trabalhar. A dívida já chegou aos 350 mil reais. Inclusive, a relação dele com a filha, a Valentina, ficou estremecida. Eles já até deixaram de se seguir nas redes sociais. Sabrina, uma curiosidade, está em 350 mil por mês, era quanto? 4.500. 4.500 reais. 5.500. E ele disse que sempre que tinha um trabalho, ele já acertava logo a pensão da filha, mandava para ela esse valor. Só que agora ele está sem trabalhar. É uma situação difícil, porque ele não está trabalhando. Como é que vai fazer? Pois é. A Daniela Vinicius, que é a companheira dele, até se pronunciou nas redes sociais e disse que está faltando empatia.